É só, o da terra. Nada como a liberdade de escolher o caminho. Ir do asfalto pra terra esburacada, qualquer chão, só pra ver a namorada. Eu sou o P-44. P-44 e P-44. Um Pirelli versátil. Essa onda pega! Você já sabe das novidades? Agora, nenhum benefício da Previdência Social Urbana será inferior a 95% do salário mínimo vigente. Isso vale para aposentadoria, pensão por mortes, auxílio-doença e auxílio-reclusão. E tem mais! Cada vez que houver um aumento pelos índices da política salarial, os benefícios serão corrigidos. Essas medidas vão melhorar de imediato a situação de mais de 4 milhões e 100 mil brasileiros. Quem ganha mais de 3 salários mínimos vai ter um aumento de até 19% para recuperar o que foi perdido entre 79 e 84. E o trabalhador rural também foi beneficiado com o auxílio-doença e o auxílio-reclusão. A Previdência está trabalhando sem parar para melhorar a vida dos aposentados brasileiros. Nós merecemos, você não acha? A Previdência está resgatando a sua dívida social. Conte com ela! Essa onda pega! É, o tempo não para. Temos que usar a cabeça e trabalhar na técnica. Agrocéries Essa onda pega! Vai uma lavadinha no carro, doutor? Ele lava e eu dou o brilho no capricho. Ok, jogo rápido, hein? Opa! Capricha lá, hein? O próximo é teu, hein, cara? Chegou o limpador com cera em Grand Prix. Lava rápido e dá um brilho caprichado. Valeu, hein? Valeu, doutor, obrigado, hein? Enquanto ninguém descobriu esse segredo, a gente está feito! Limpador com cera Grand Prix. Limp e dá brilho ao mesmo tempo. Segue essa onda. Essa onda pega!